Então, se você pensa em passar por uma transição de carreira, sim, você vai passar por um desafio. Alguns vão pegar uma marolinha, tem que arrebentar essa marolinha, tem uns que vão pegar uma onda grande, mas a transição de carreira, ela é complexa. A minha última agora, quando eu pedi demissão do Sebrae, eu lembro de chorar alguns dias, falando, cara, o que eu tô falando da minha vida? Hoje eu olho e não consigo voltar a ser quem eu era, graças a meu bom Deus. Mas sim, rolou um desafio muito grande, falei, cara, será que eu tô fazendo certo? E acertei, acertei. Só que o momento não é fácil, o momento da transição, o momento da carreira de chave não é fácil. Então você pensa, puta, eu tô muito tempo nesse mercado, será que vale a pena eu sair? Cara, é uma questão de autoconhecimento, você tem que conversar. Eu adoro pegar uma folha de papel sulfite, dividir ela no meio, assim, e colocar os prós e os contras. Os prós e os contras de eu ficar na minha profissão, quais são? Os prós e os contras de eu sair da minha profissão, como é que eu faço? E aí você vai conseguir ter um trabalho muito legal. Dê o seu trabalho muito legal.